Eu não posso parar, eu posso parar de me matar Eu não posso parar de me matar Eu não posso parar de me matar Valendo! Oh, 000 vai até 10 hein galera Começa as contagens a partir de agora, vai! Mas como assim conta até 10? Não tem, não tem pra cá aqui no jogo então... Ah, não tem? Quem que eu sou? Quem que eu sou? Eu sou o Rosa, eu sou o Rosa Ah, eu sou o Rosa Renan, ele tá aí Renan, bate nele aí Ah não! Mata! Ah, mata assim? Não mata só na arma? Não, mata no tiro! Quer dizer, mata na porrada! Mata na porrada! Ó, vamos com calma! 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 Todo mundo tem essa! Todo mundo tem essa! Nossa! Eu ganhei ficando sentado! Nós dois se matamos! Nós dois se matamos! Nós dois se matamos! Opa! Nossa! Tá caindo bem mais arma do que antigamente! Tá! Gente! Eu morri! Mano, tá caindo 10 armas ontem! Eu morri, gente! Relax! Eu mato o William! Ah! Ele não precisa! Acho que ele vai se matar! Fica tranquilo! Mata a ativada dos ninjas! Mata a ativada! Ah! Espada! Não! Não! Nossa! Toma! 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 Ó! Ninguém pula! Todo mundo está parado! Eu me matei! Eu não consegui! Eu me matei! Ai! Nossa! Que burro! Fez a mesma coisa! Eu não fiz nada, velho! Eu estou parado! Todo mundo parado! Parados? Ninguém se me... Ninguém se mexe! Não Ai, me espetou Caralho, nossa lança Mano, o jogo atualizou O jogo atualizou, tem uma lança, velho Meu patrão, é já Pera, como é que defende? Eu tô chegando na porrada Gente, eu morri de novo Eu não sei fazer Nossa, na boca Gente, me deixa eu pegar uma arma Só pra eu ver como é que é pegar uma arma Deixa eu ver como é que é Pega lá E aí que eu faço? Assim? Não, tá Ai, não, espetou não Espetou não, marginal Espeto marginal, quer dizer Nossa, foge bem Vem cá, eu tenho uma lança grande Toma Eu tropei a lança A lança tá rotando sozinha Toma Tá, como é que você sobreviveu com espeto na cara? Me explica Eu sou bom Uhul Não, eu não acerto ninguém Eu não tô acertando Caralho, eu caí pela terra Eu caí pela terra, mano Não, mas não Mas não, calma Calma, calma Calma O que você fez? O que você fez? Você é um bordo Eu fiquei parado Eu juro que eu fiquei parado, velho Eu só fiquei parado, velho Mas eu tava parado, velho Arma Fudeu Ah, eu não ganho uma, velho A vez que eu ganhei, vocês se mataram Aqui é de boa É só ser atingido por isso aí, ó Não Não Calma Ai, ai, ai Tá, a buceta arrombada Drickshot Ai Ai, ai Drickle Não Eu tenho uma caixinha que precisa atirar em mim, velho Eu sou muito ruim nesse jogo Cadê? Não, Renner, calma 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 você Calma Ai, eu quero isso Peguei Não, não quero mais Caralho, se fode, William Como? Eu sou mito Eu não tô entendendo nada do jogo, gente Me explica Ai, eu não pego uma arma Imagina o chat aí pro nosso maravilhoso Caralho Também muito tiro Arrombado Não, não, não Ah, morri Por que que eu Eu não fiz nada Eu morri Se fode Calma Meu patrão é japonês Meu patrão é japonês Ai, eu tolo de puta cabeça Sai Ah, eu não acredito Eu não consigo pegar uma arma Não consigo bater em ninguém Isso é um lixo Você aprende Você aprende Isso é um lixo Por que eu sempre no meio? Ai, não Não, fodeu Calma, Renner Não Calma Eu só tô testando Eu só tô testando Ai Tô vivo Nossa, eu também não sei como Ai Ai, fodeu Porque você não sobe bem Fodeu 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 Ai, marginal Ó, vamos fazer assim Não pode atirar no amigo Não, não Não, eu sobrevivi Uh, uh Agora eu não sobrevivi não Na verdade eu sobrevivi sim Ai, eu perdi, botei errado Agora eu morri Sobreviva Tá Nossa, esse aqui O que que isso faz? Isso aí desce E ele corre Ah Eu não sobrevivi Eu tô vivo Eu tô vivo Agora eu vou morrer Eu tô vivo Agora eu vou morrer Ai Morri Espeta ele Nossa Nossa Não é Ela não é Você tem que ser bom Por que que eu tô escorregando? Cuidado Calma Cuidado Pera Eu pulei no nada Dois burros Aô Olê Como é que pega lá em cima? Calma Eu quero ganhar uma Ai Cuidado Pera Pera Ah, eu não ganho uma Como é que você tirou uma arma? Dá onde você tirou uma arma? Me explica Olha Esse aqui é bom Que isso? Pode pular onde? Ah, no de baixo Obrigado, tá? Muito obrigado Tem que pular, né? Aí o cara mata o amigo Sei Ele tem uma arma Calma 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 Eu não sou Mortal pra arma Uh, cara Eu tô fazendo É Aí Eu sabia que eu tava fazendo merda Esteira Esse aqui é bom pra emagrecer Aí, pera aí É bom Tem os negócios que vem Não Não Eu vou ganhar uma Eu vou ganhar uma Eu morri Vou ganhar Aleluia Eu já ganhei a primeira Tá zerado Todo mundo zerado Zerado, zerado Todo mundo Tá Ai, meu Deus Por que você vem pra cá? Zeré agora Mas tudo vem pra cá Deveram a partir da minha Ui Boa Cuidado Eu atiro Cuidado Não Não Ah, não Eu falei Cuidado É muito difícil isso Isso cai Isso cai Iubi A estrela é minha Não, não é estrela Ai, não, não Estrela Calma Milha Vamos com Milha Milha Vamos conversar E aí, xará Deixa eu pegar aquela sorte Que a gente fica em paz Não Beleza, Milha Quero ver se tem coragem Você acha que eu não tenho coragem? Acho que não tenho coragem Calma aí Olha a tática ninja Que eu vou fazer, galera Ih, cara Ih, cara Olha a tática ninja Que eu vou fazer, gente Vai dar merda Não vai conseguir Não, não vai Não vai conseguir Não vai, né Se eu conseguir Se eu conseguir Você se mata Se eu conseguir Você se mata, William No próximo partida Vai lá Eu quero vir por baixo E entrar ali no meio Daquele negócio Eu me mato Calma Boa Boa É assim mesmo Eu tentei Eu tentei Ah, não Nossa, eu quase peguei Eu quase peguei o William E agora, galera E agora E agora E agora E agora Quem quiser arma Vai ter que vir aqui Ainda bem que é só uma parte do mapa Caralho Não, Leila Eita Eu morri Nossa, você tacou o Leila na minha cara Arrombado Que isso Eu morri já Eu tacou tudo Olha aquela espada Eu morri Olha aquela espada brilhando Eu morri Eu sou Eu sou parte do mapa Ai Pera aí Aqui Ah Por que corri Tinha um laser Tinha um laser Tinha um laser Eu nem vi o laser Calma Vamos, vamos Todo mundo conversar Ai, não dá pra conversar com arma Caralho Tira o escroto Conversa Conversa Não quer conversar, não Não quero mais Você tá com uma arma Epa Ó, ó Tranquilo, pegado Ai, ai Que isso, Marginal Eu vi isso Não 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 Meu patrão Tem que ter passado Como é que faz essas passagens Eu não consigo pegar uma Nossa Marginal, eu vi o que você tentou fazer Caraca, eu nunca vi isso Olha Licença 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 Morri, velho Licença Morri Morri Marginal, você tá vivo Ai Isso é muito bom, velho É muito difícil Fica parado Todo mundo fica parado Eu não sou mula, tá? Obrigado Não Não é Eu não sou mula, eu não sou mula Eu não sou mula